O Destino E perdão Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O Destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntando vocês dois O Destino deve estar nos olhando Descebicionado Que pena Que pena Que pena Os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O Destino deve estar nos olhando Percepcionado Que pena Que pena Que pena Esse daqui eu canta muito, viu? O Destino deve estar nos olhando O Destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois Valeu!